Galera, eu vou confessar um negócio pra vocês, mano Eu acho que eu tô viciado, velho Eu não consigo ficar um dia, mano Um dia, tá ligado? Sério Eu tava pra ficar doido dentro de casa, velho Só pensando, 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 velho Que horas que eu vou dar um rolê de Chevette? Eu olhei pro relógio e falei Mano, acho que hoje eu não vou dar um rolê de Chevette Só que isso ficou na minha cabeça Eu fiquei, caralho, será que hoje eu não vou dar um rolê de Chevette, velho? Mano, eu tô simplesmente querendo andar no carro do outro dia, velho Não sei se isso vai passar Não sei se isso é só agora, que tem pouco tempo que eu montei Eu sei que, velho Toda hora eu quero andar no carro, mano Na moral, e tá caro andar no carro Porque essa desgrama bebe, mano Tá ligado? Bebe muito Se você acelerar, mano, você bebe muito mesmo Tipo, coisa de, tipo assim No rolê de hoje a gente vai gastar uns 50 conto Um vídeo do Drive Crew não paga esses 50 conto Enfim Na moral, eu tô num verme pra andar toda hora Que vocês não tão entendendo, velho É massa demais, mano Na moral Também é uma parada assim que, tipo, eu sempre quis ter, tá ligado? Desde moleque novo e tal Eu sempre quis ter um Chevette Turbo E nunca tive, tá ligado? Parece até piada, né, mano? Tipo, o cara tem um Golf TSI Tem o Volvo Mas, tipo assim, o sonho do cara é ter um Chevette É, mano, o meu sonho é ter um Chevette Turbo E, ó, aqui, tá realizada essa desgrama, velho Se eu não der um olhinho no Chevette Tipo, eu fico triste, velho Eu tenho que andar na desgrama do carro, mano É muito bom, velho Isso aqui Vocês não tão entendendo o que é isso aqui, não, mano Isso aqui é muito bom, velho Eu não sei, velho Eu não sei se eu sou louco Eu sei que, tipo assim, é muito top A sensação, sei lá, de acelerar um Chevette Turbo, mano É muito melhor do que de acelerar um Golf Turbo Qualquer carro, mano Que seja, velho Tá ligado? O pessoal vai me crucificar agora É muito mais massa que acelerar um carro automático Turbo Tipo, um Volvo, um Jetta Eu não sei se um Gigante tá entupindo O carro tá meio estranho Esses últimos dias aí De ontem pra hoje, tá ligado? Tá dando essas emboladas, velho E hoje nós vamos testar exatamente isso, né Vamos ver se ele tá embolando mesmo Se era só a temperatura Tá meio frio ainda Esse carro é difícil esquentar, mano Ainda mais de noite, assim, demora Você vai andando, andando, andando E não esquenta Porque não tem válvula termostática, né, velho Aí ele não esquenta, não Mas vamos dar uns pisão aqui pra ver Olha, agora foi de boa Assim, demora Tá subindo fogo Tá boa, deve tá saindo fogo Tu é doido, moleque Vai, foca Ah, desgrama, moleque Vamos virar aqui, né Vamos fazer uma saída de primeiro aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não sei se é assim, se é normal, tem uma trava Agora voltou ao normal Agora sim, ó Esse carpete aqui atrapalha, velho Vou xicar ele depois Tchau